Ai, tá muito difícil essa matéria, eu não vou conseguir passar nessa prova! Pri, calma! O que que foi? Eu tô com muita dificuldade em ciências, eu não vou conseguir memorizar os lugares! Hum, e agora? Não sei o que fazer! Já sei! O quê? Inventa uma coisa pra não ir pra prova! Ai, Gi, a gente não resolve as coisas enganando ninguém, isso é muito feio e tu deveria parar com isso! Ah, então estuda mais! Claro, né? Quando é a tua prova? Hum, daqui cinco dias! Ah, tem bastante tempo! Sim, mas eu tenho muita coisa pra estudar e o professor Tenísio é muito exigente! Já sei! Ih, lá vem! Fala, Gi! Faz uma música pra memorizar! Gi, boa ideia! O pai da Malu ensinou ela assim! Genial, Gi, vou fazer isso! Depois me mostra! Tá! Tchau, tchau! Tchau, tchau!